O José Rodrigo Santos é o escritor mais lido em Portugal, mas mesmo assim fomos à procura na rua, duas ou três pessoas que não tenham lido. Isto é uma lógica de serviço público, não é? Pessoas que nunca tenham lido, então fazemos o serviço público. José Rodrigo Santos, o autor mais lido em Portugal, a pergunta é, e aqueles que nunca leram? Temos que ler para eles. Desculpe, só uma coisa. Todas as manhãs, desde que as aulas se iniciaram, o jovem calúcio atravessava o estreito, no vapor, para ir para a escola. Boa tarde, desculpe. Boa tarde, desculpe. Desculpe. Quando, ao fim de algumas semanas, recebeu uma convocatória de Salim Bey para a nova reunião, minutos mais tarde soou o pito do chefe. Pelas cinco da tarde, à hora do chá, apresentou-se à mesa para os habituais discos. No fim de contas, estão a ajudar-me-se com a construção da linha, não é verdade? É verdade. Está passando-se em China, não é? Foi precisamente o que pensei. Isto não é lugar para rapazes. O Kaiser gritou a um rapaz turco, dando pulos no passeio. Talvez não teve outro remédio que não fosse refugiar-se. Perturbado, fez uma pausa e respirou fundo. Depois, o maior autodomínio que foi capaz encarou o seu interlocutor para encetar a negociação. Quanto queres por isto? E esfergou o colgar e o indicador. Com muito, há que xixi. Ok. Pensa nisso. Sabia que a mãe se preocupava? Ah, o Sr. Rodrigo Santo. Estou a ver com ele. Ah, estou a ver com ele, não é? Desculpa. Normalmente, desculpa. Desculpa. O nosso país abraçou, então, a moda unidade e o monarquismo. Nosso Senhor. Só tem que agradecer. O céu clareava no horizonte com uma estranha besteira. Isto é bastante claro. O colaste regressou ao banco e, abstraindo-se de novo de tudo o que rodeava, voltou a mergulhar no mundo da escrita. 20 anos. A chuva caía fina e leve, as gotas tão tenas que, por vezes, voçavam como folhas, empurradas pelo vento, portando em mil traços a luz metálica que erradia do manto imoblado do céu. Então, só esperou 14 minutos, o gajo. Isso é terrível, não é? Um abraço para esta malta. Muita paciência que eles têm. Eles são muito simpáticos. As pessoas são muito simpáticas. Nós somos um povo realmente simpático. Porque as pessoas chegavam ali, não sabiam o que era, e ficavam paradas. Cada vez que tentavam ir embora, começavam a falar. E então as pessoas chegavam, tipo... Então aquele rapaz da Zula aguentou 9 minutos e este senhor do Futebol Clube do Porto, 14. 14 minutos ele ia ouvir, tipo... Sem perceber o que é que está a passar. Sem perceber. Está hoje em casa. E gostei daquela senhora que era interativa. O céu estava claro. Pois é, o céu está claro. Não, é no livro. É, por acaso, é no livro. É muito bom.